Professora Margarete, obrigado pela excelente palestra. Nós gostaríamos, por favor, que a senhora nos desse, desse aos nossos alunos, a mensagem principal da sua aula. Nossa mensagem principal é que pesquisar é uma ação social. Social porque a pesquisa deve reverter para a sociedade em que o pesquisador está inserido. E mais do que isso, essa pesquisa, ela lida com os seres humanos e é de extrema importância que esteja garantida e reconhecida a dignidade do ser humano. Acho que sucesso na pesquisa para o pesquisador que reconhece isso. Muito obrigada.